Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como está solicitando aumento do seu cartão Newbank online, muito fácil e simples. Vamos abrir aqui o Newbank. Eu acabei de fazer a solicitação, fui aprovado e esqueci de gravar. Mas eu vou ensinar para vocês, é muito fácil e simples. Arrastem aí na tela inicial para a esquerda. Vocês vão ver essa opção de limite disponível, basta tocar nela. Depois você vai tocar na opção ajuste do limite total. No valor que você já tem, toca nesse x ao lado e digita um valor superior que você deseja ter de limite. Eu tinha digitado 4000 e estava com o valor de 2500. Toquei na opção e você vai tocar em pedir mais limite. Sempre aqui eu escolho o motivo que quero gastar mais, continuar e ele faz a verificação online e já te dá a resposta. Muito rápido, fácil e simples, só é necessário você estar na internet. Eu não vou conseguir, pois eu consegui a poucos instantes mudar de 2500 para 4000. Deixei o print aqui para mostrar. Eles não me deram 4000, mas conseguiram me dar um valor aproximado. Atendemos o seu pedido parcialmente. Seu novo limite total é 3750, um ótimo valor para mim. E é isso aí, se você gostou, curta esse nosso canal. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. E até a próxima.